Olá, estudantes do terceiro ano! Tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados? Se você precisar sair de casa, lembre de usar a máscara. Lave sempre suas mãos e escolha em um lugar bem confortável para que você possa assistir as aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, lápis e borracha. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho de você, certo? E antes de começar, vamos recordar o que nós vimos na aula passada? Na aula passada, o tema foi Cidade de Curitiba. Nós recordamos, então, que Curitiba é a capital do Paraná, um dos três estados que compõem a região sul do Brasil. Sua fundação oficial data de 29 de março de 1693. Esse ano fez 328 anos. Até lembramos que antes de sua fundação, a cidade se chamava Vila de Nossa Senhora da Luz do Bom Jesus dos Pinhais. Foi assim até 1721, quando passou a ser chamada Curitiba. Nome de origem indígena que quer dizer Terra de Muito Pinhão. Vimos que a sede da Prefeitura Municipal de Curitiba é o Palácio 29 de Março. Nesse lugar é onde fica o gabinete do prefeito. Mas Curitiba também é dividida em regionais. Regional é uma divisão da cidade. Para melhor administrá-la. Curitiba possui 10 regionais. Cada regional tem uma rua da cidadania. Que funciona oferecendo serviços. Municipais, estaduais e federais. Pontos de comércio e lazer à população. E nós conhecemos as regionais do Bairro Novo. A regional do Boa Vista. A regional do Boquerão. E a regional do Cajuru. Hoje nós vamos continuar conhecendo as regionais que faltam, certo? Então, a Vivi veio nos dizer que nós estamos na aula 27. E que o nosso tema continua o mesmo. Cidade de Curitiba. Então, pegue lá o seu caderno ou a folha. Coloque a data que você está assistindo a essa aula. Aula 27, História, Cidade de Curitiba. Eu vou aguardar você fazer. Cidade de Curitiba. Cidade de Curitiba. Cidade de Curitiba. E olha o que a Vivi veio nos falar. Vamos continuar com o nosso passeio pela cidade de Curitiba, conhecendo as outras regionais. E nós vamos fazer a atividade de trocar o símbolo pela letra. A mesma que a gente fez na aula passada, certo? A mesma que a gente fez na aula passada, certo? Assim nós vamos descobrir qual regional que nós vamos falar. Essa daqui está muito fácil. Eu vou dar um tempo para você fazer, certo? E aí 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 E daí? Descobriu qual regional? Tá fácil, mas é uma sigla. Daqui a pouco eu vou contar pra vocês o que ela quer dizer. Vamos lá? Carro, letra C, ilha, letra I e carro, letra C. Ficou SIC. Você sabe o que quer dizer SIC? Então SIC é uma sigla de Cidade Industrial de Curitiba, que está aqui escrito. Se você perceber, a primeira letra, que até eu coloquei de vermelho, são as letras que formam essa sigla, certo? A regional do SIC localiza-se na porção oeste do município, fazendo divisa com o município de Campo Largo e de Araucária. É a maior regional de Curitiba. Ali onde que ela fica, bem grande, né? E a regional SIC atende os bairros Augusta, SIC, Riviera e São Miguel. Tem 27 escolas nessa regional, certo? Esse bairro surgiu em 1973, com a implantação de uma área industrial na cidade, com terrenos para a construção de grandes empresas produtivas. A partir daí, muitas indústrias vieram para a cidade de Curitiba, o que gerou um aumento na economia e na qualidade de vida dos moradores. Vila Nossa Senhora da Luz fica nessa regional, no bairro da cidade industrial de Curitiba. Foi o primeiro conjunto habitacional do país e também em Curitiba, é claro. As primeiras casas começaram a ser construídas em 1965, 56 anos atrás. E olha como era a Vila Nossa Senhora da Luz antigamente e como ela está atualmente. Vamos ver mais algumas coisas dessa regional? Parque dos Tropeiros, situado então no bairro SIC também. Bem, o Parque dos Tropeiros, como o próprio nome sugere, homenageia os tropeiros e suas tropas, destacando a importância do seu trabalho para a história de Curitiba e do Paraná. Entre os séculos 18 e 19, Curitiba era a rota dos tropeiros, que iam de São Paulo ao Rio Grande do Sul. Até estudamos isso em algumas aulas. Eles abriram muitos caminhos, fundaram vilarejos e estimularam o comércio de várias cidades. Entre elas, Curitiba. Vamos para a outra regional? Eu vou dar um tempo para você fazer a atividade. Música 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 E daí descobriu de qual regional nós vamos falar? Vamos ver? Mão, letra M, aranha, letra A, teia, letra T, rádio, letra R, ilha, letra I e o zero, letra Z. Formou Matriz. A regional Matriz fica bem no centro de Curitiba. Ah, centro, daqui a pouco nós vamos falar disso. Então, ela localiza-se na região centro-norte da cidade e faz divisa com outras regionais, como Santa Felicidade, Boa Vista, Cajuru, Portão e Boqueirão. A sede da regional Matriz fica na Rua da Cidadania, na Praça Rui Barbosa, que aparece aqui na imagem, certo? E atende os seguintes bairros. A.U., Bom Retiro, Hugo Lang, Prado Velho, Alto da Glória, Cabral, Jardim Botânico, Rebouças, Alto da Quinze, Centro, Jardim Social, São Francisco, Batel, Centro Cívico, Juvevê, Bigorrilho, Cristo Rei e Mercedes. Ufa, bastante bairros, né? Mas é uma das menores regionais, é que os bairros também não são tão grandes, certo? Nessa regional tem sete escolas. Em algum momento você já deve ter sido convidado ou ouviu de algum familiar dizer assim, vamos para o centro? Pois é, isso tem tudo a ver com a regional Matriz, que recebe esse nome por estar localizado na região central da cidade de Curitiba. Praça Tiradentes. Foi na região da Praça Tiradentes que no dia 29 de março de 1693 foi fundada a Vila Nossa Senhora da Luz do Bom Jesus dos Pinhais. Então, nessa região central ficou conhecida como Marco Zero de Curitiba. Quer dizer, este local indica o ponto inicial dessa cidade, certo? Também estudamos isso nas aulas. E também onde foi construída a primeira capela, onde hoje está a Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. E este daqui? Ah, este aposto que você não conhece. Fonte As Mocinhas da Cidade, em Oberlamino e em Agabriela. Você já deve ter escutado aquela música. As mocinhas da cidade são bonitas, dançam bem. Dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem. Não vou cantar mais porque eu sou melhor que uma professora. Então, essa fonte fica no centro da cidade. E é uma homenagem, tanto para a música como os compositores, certo? Que é o Inho Belamino e Agabriela, que aparecem aqui no meio. E essa música é uma música que nasceu aqui no Paraná. E foram eles que fizeram a música e cantaram esse sucesso, que é conhecido em todo o Brasil. E no centro cívico que fica um museu muito bonito, o Museu Oscar Niemeyer, também conhecido como MUM, que é a inicial do Museu Oscar Niemeyer, certo? Mas ele tem um apelido carinhoso. Você conhece? Museu do Olho. Quer saber o porquê que ele se chama Museu do Olho? Bom, é só olhar na imagem. Aparece bem um olho, certo? O MUM foi inaugurado em 2002 e é considerado o maior museu de arte da América Latina. O seu acervo tem 7 mil obras de artistas famosos. Também é no centro que tem o Museu do Holocausto de Curitiba, que é o primeiro museu do holocausto no Brasil. E ele é voltado para relembrar o holocausto, que foi o assassinato em massa de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E também ele serve para alertar as novas gerações sobre o perigo do ódio, da intolerância e do racismo. Também nessa regional tem o Museu Paranaense, que foi o primeiro museu aqui do Paraná e o terceiro do Brasil. Ele foi inaugurado em 1876. Fica no Palácio São Francisco. O acervo faz um passeio pela história do Estado com mais de 400 mil itens. Bastante, né? Tem objetos, documentos, mapas, equipamentos, esculturas, medalhas, obras de artes que mostram uma linha do tempo, da pré-história até os dias atuais. Até sobre a linha do tempo, foi outro tema que nós estudamos nas aulas. Nessa regional também fica o Museu do Expedicionário. Expedicionário, professora, o que é isso? Expedicionário é quem participa de uma expedição. No caso desse museu, é quem foi para a guerra. Ele tem por objetivo apresentar a história da participação dos militares paranaenses na Segunda Guerra Mundial. Nesse museu tem documentos, fotografias, filmes, mapas, ilustrações da época e materiais utilizados durante a guerra. A praça onde está o museu também abriga monumentos bem importantes. Lá estão expostos um carro de combate e um avião de caça. Nessa regional também tem o Museu Ferroviário, que é uma oportunidade de conhecer um pouco da história de Curitiba Antiga, através de uma antiga estação ferroviária, que atualmente está localizado dentro do Shopping Estação. Esse prédio foi inaugurado em 1885 e preserva o patrimônio histórico que relata como está a cidade de Curitiba, como estava a cidade de Curitiba no século XVII e como ocorreu o seu desenvolvimento através da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. Nessa regional também tem o Memorial de Curitiba, que é um espaço imaginado para abrigar diversas atividades culturais, como exposições, teatros, musicais, seminários, palestras, oficinas, congressos, entre outras atividades. Na sua instalação tem auditório, um espaço para exposições e também uma praça central, certo? Várias obras expostas que contam um pouquinho sobre a história da cidade. Ah, se a gente for pensar, na regional da matriz é a regional que tem mais museus. Tem outros? Sim, tem outros. Eu escolhi alguns aqui para falar para vocês, mas se vocês visitarem essa regional, tem bastante coisas bem interessantes para conhecer. Vamos para outra regional? Eu vou dar um tempo para você fazer a atividade. Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E daí? Descobriu qual regional que nós vamos falar agora? Vamos lá? Vamos lá. 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 Peixe. Peixe. Letra Peixe. Peixe. E daí conseguiu descobrir? Vamos lá? Peixe, letra P. Óculos, letra O. Rádio, letra R. Teia, T. Aranha, letra A. Mas para essa palavra ficar correta, tem que ter o tio, certo? Óculos, letra O. Formou portão. A regional portão está localizada na porção centro-sudeste do município, fazendo divisa com as regionais da Matriz, Santa Felicidade, Sique, Pinheirinho e Boqueirão. Olha lá onde que ela fica, certo? A regional portão tem sede na Rua da Cidadania do Fazendinha e atende os bairros Água Verde, Campo Comprido, a parte sul, Fazendinha, Guaíra, Parolim, Portão, Santa Quitéria, Seminário e Vila Isabel. E tem 18 escolas. Os primeiros registros da história do bairro portão constam em documentos do século XVIII e estão ligados ao movimento de gados e de mulas que transportavam a erva mate e outros produtos. Também servia de pouso para os tropeiros. O nome portão teria sido inspirado nessa mesma época, pela existência de um posto de fiscalização para controle e acompanhamento da passagem de animais. E você sabia que Curitiba já teve bonde elétrico? Na imagem aparecem esses dois modos de locomoção, certo? E aparece no bairro do portão, perto da paróquia Senhor Bom Jesus. A foto antiga aparece o bonde elétrico, isso em 1950. Ele saiu em circulação dois anos depois, em 1952. E a outra foto é de 2012 e aparece o ônibus biarticulado. Integrando o complexo do portão cultural, tem o MUMA, Museu Municipal de Arte de Curitiba. Foi inaugurado em 5 de maio de 1988 e tem como objetivo preservar, conservar, guardar e divulgar o acervo de arte do município. Reunido aproximadamente 3.800 obras. Nesse mesmo espaço tem o Cine Guarani, o Auditório Antônio Carlos Creide, a Casa da Leitura, o Wilson Bueno e um Centro de Arte Digital. Além de um espaço de convivências e salas para cursos e projetos de ação educativa. Vamos para outra regional? Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Música 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 E descobriu? Vamos lá? Sol, letra S, aranha, letra A, nuvem, N, teia, letra T, aranha, letra A, ferramenta. Formou Santa Felicidade, a Regional Santa Felicidade. Música 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 atende os seguintes bairros, Butiatuvinha, Campina do Siqueira, Cascatinha, Campo Comprido Norte, Lamenha Pequena, Moçunguê, Orleans, Santa Felicidade, Santo Inácio, São Brás, São João e Vista Alegre. Nessa regional tem 13 escolas municipais. Essa área da cidade é conhecida pela presença de muitos imigrantes. Também estudamos isso na aula, entre os quais os italianos. Você pode até não falar italiano, mas com certeza já experimentou algum prato típico da região da Itália que foi trazido para a nossa cidade pelos imigrantes. Por exemplo, macarrão, pizza, risoto, polenta. Tem bastantes pratos típicos italianos que se instalaram na região de Santa Felicidade, o bairro mais famoso da região. E olha que interessante que eu trouxe para vocês. Restaurante Jatão. Professora, o que é isso? O Jatão era um restaurante em formato de avião. Não era exatamente um avião, porque ele lembrava um avião, mas certamente ele não passaria em um teste de aerodinâmica, pois ele nunca voou. E ele foi inaugurado em 1979 em Santa Felicidade. E logo na inauguração, as asas do avião invadiram a rua e tiveram que ser cortada por ordem da prefeitura. Provocou uma grande polêmica. Era um restaurante onde os casais iam para, além de comer, dançar, certo? Infelizmente, esse restaurante não existe mais. Então, aqui tem duas fotos antigas desse restaurante. Mas é bem interessante. Um restaurante em formato de avião. E olha o outro lugar. A Casa Coupe. É uma edificação histórica localizada no bairro Bucciato Vinha. Era um antigo armazém e também residência da família, que eram imigrantes italianos. E em 1990, transformou-se em um memorial. Com museu, espaços culturais, exposição dos equipamentos, artefatos e fotos dos antigos imigrantes italianos. A partir de 2011, a casa abriga um centro de referência de assistência social. O CRAS Bucciato Vinha. E agora surgiu uma transformação, uma ideia. De transformar num polo de capacitação profissional na área de gastronomia. Mas isso é para o futuro, certo? Vamos para mais uma regional? Vou dar um tempo aí para você resolver. Vamos lá. 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 e um projeto, algo que prevê como ficará no futuro. E olhe lá para a gente recordar o que a gente aprendeu na aula. A aldeia indígena urbana Cacané Porã também fica nessa regional, no bairro Campo de Santana. E na regional do Tatuquara também abriga a maior reserva natural de Curitiba e a maior em ambiente urbano do Brasil. Na categoria Refúgio de Vida Silvestre, que é a reserva Parque do Bugio ou Refúgio do Bugio. Na imagem aparece uma foto do local e olha que interessante. É o encontro do rio Barigui com o rio Iguaçu. Quantas coisas nós aprendemos sobre as regionais de Curitiba. Tem muitas outras que a gente pode pesquisar e aprender cada vez mais sobre a nossa cidade. Isso é bem importante, a gente saber sobre a cidade, conhecer sobre a cidade. Afinal, é onde nós vivemos. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!